O Levin estive aqui por sete anos, quase oito anos, aqui como dirigente da congregação e chegou o momento que ele decidiu ir em novos caminhos e Deus sabe de todas as coisas. E meus amados e queridos irmãos, eu quero aqui apenas deixar dois versículos da Bíblia que se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e o 5, que diz assim, A palavra de Deus chegou a mim com a seguinte vocação, Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, Antes que ele viesse ao mundo, eu te separei e designei para a missão de profeta para as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, Deus escolheu a Jeremias para ser profeta. E naquele tempo, quando Deus, a palavra de Deus vem a Jeremias, a Bíblia vai dizer que então Jeremias, ele vai dizer para o Senhor, Senhor, eu sou apenas uma criança, sou muito novo, eu me sinto incapacitado de poder ser profeta. E então, meus amados e queridos irmãos, Deus, ele diz a Jeremias, Jeremias, eu te escolhi, não temas, eu estou contigo, louvado seja o nome do Senhor. E a partir daqui, coloco as minhas palavras na tua boca, e aonde tu fores, tu a falará, porque eu vou te usar, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento está aqui o irmão Oziel com a sua família, está aqui, a partir de agora, de diante, ele estará com esse novo objetivo, na qual Deus o chamou e o escolheu para agora ser dirigente da congregação aqui em Cateau. E como o nosso querido pastor presidente falou, quando Deus, Ele chama, Ele cuida. Quando Deus, Ele chama, Ele capacita. Quando Deus, Ele chama para fazer a obra do Senhor, pode ter certeza que não vai estar só, porque o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sempre nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele estará conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. Então, fazer a obra do Senhor é algo maravilhoso, é algo que não tem preço. Somente Deus, Ele pode recompensar, louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que não medem esforços para fazer a obra do Senhor, deixando casa, deixando para a intera, deixando tudo para fazer a obra do Senhor, pelo amor, pelo amor de fazer a obra do Senhor, Deus, Ele recompensa, e é no céu de glória. Quando chegar no arrebatamento, quando estivermos lá, Deus, Ele vai dar o galardão, louvado seja o nome do Senhor. E desejo ao irmão Asiel e à sua família, que Deus possa lhe dar sabedoria, entendimento, graça, para daqui em diante, que o Senhor possa desenvolver esse novo chamado de Deus para a sua vida como dirigente. E a igreja de Cateaua, aqui em nome de toda a igreja de Cateaua, nós desejamos umas boas vidas ao Senhor, à sua família, e recebemos aqui de braços abertos, e sei que aqui em Cateaua, muitas almas ainda irão se render aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que neste lugar, tem almas que ainda vão aceitar o nome do Senhor, porque a palavra dEle está sendo pregada, e no momento certo, almas vão se render aos pés do Senhor, porque Ele que está no controle de todas as coisas, e está cuidando de tudo. Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca perdeu a batalha, Ele está nos ajudando. Então que possamos permanecer de pé, servindo a Ele, fazendo a sua obra com amor, que grandes coisas o Senhor ainda irá concretizar neste lugar. Em nome de Jesus, amém.